CAPÍTULO 628 – TUDO EXPLICA Autor, Caleb Piccoli Camargo Se a interação entre ela e Shang e suas esposas era algo surreal, não existiriam palavras para descrever quão bem Siolim, Gau-Yau e Seiriu lutavam juntos. Os três se conheciam muito bem, seus poderes e fraquezas e preenchiam as lacunas um do outro com excelência. Os três tinham corpos resistentes, já que eram feitos do mesmo material, de certa forma, eles tinham praticamente as mesmas qualidades físicas, o que mudaria era apenas a técnica e o estilo de luta. Gau-Yau por ser o antigo deus dos demônios, e usuário da energia do caos, estava acostumado a lutar de forma destrutiva, a curta distância. Seiriu era mais refinado, seu estilo de batalha não era tão brutal, mas limpo e perfeitamente equilibrado. Ele gostava bastante de alternar entre a curta e média distância. Por fim, Siolim, a qual tinha o estilo de batalha mais em comum entre o grupo. Ela lutava majoritariamente a longa distância, mas não da forma como a maioria está acostumada. Seu estilo era conhecido como domínio celestial espacial. O qual consistia em manter distância do inimigo e atacar o espaço ao seu redor, criando portais que apareceriam próximo ao seu inimigo e deles os golpes sairiam. Imagine que você faz sua espada ir em uma estocada para frente, mas a ponta dela entra em um portal e sai em outro, nas costas do inimigo, ou próximo de sua cabeça. Era um estilo raro e usado somente por seres com um poder assustador, já que o seu domínio sobre as leis espaciais deveria ser maior que seu oponente, do contrário, você não conseguiria abrir portais ao redor dele. Entretanto, quem estava usando era Siolim, como poderia a própria vida estar abaixo de alguém? Elg sabia disso, no momento em que pôs seus olhos sobre a elfa, ele não ligou para sua beleza estonteante, mesmo que essa fosse capaz de causar guerras entre os deuses. Ele não admirou sua aparência física, pois ao redor dela havia uma presença esmagadora, uma sensação de infinito, como se olhar para Siolim fosse como admirar a incógnita da escuridão de um abismo. Sendo assim, ele não a subestimou. Seiryu disparou para a posição norte, Gawrial estava na posição sul e Siolim na posição leste. H.M. Eu pensei que vocês fossem mais inteligentes, usar uma tática de combate onde não conseguem cobrir todas as minhas saídas é algo bem amador. Eu estava surpreso, ele realmente se decepcionou, afinal, deixaram para ele uma saída perfeita na posição oeste. Quem disse que não tem ninguém na posição oeste, a voz de Siolim soou imponente quando um portal imenso apareceu na posição oeste. O. Uma usuária do domínio celestial espacial. Que raro, mas garota, será preciso três de vocês para me vencer, o que quer dizer que Dungeon me fará mais poderoso que cada um de vocês para equilibrar as forças, sendo assim, não é óbvio que meu conhecimento espacial estará, mesmo que apenas um pouco, mais forte do que o seu, eu questiono o Siolim com razão. Parece que você não entendeu uma coisa, quem nós realmente somos, quando as palavras de Gaurial saíram de sua boca, algo incrível ocorreu. O espaço ao seu redor se distorceu e uma coroa negra apareceu em sua cabeça. Na sua mão esquerda uma espada negra e na outra um escudo negro. Eu sou o antigo deus demônio, Gaurial. Seiryu também havia sofrido mudanças, em sua cabeça uma coroa branca fez sua aparição e na sua mão direita um lindo sabre branco também apareceu. A sua mão esquerda estava livre, já que o seu estilo era suave e refinado, mas com uma velocidade assustadora, o que não exigia um escudo. Eu sou o antigo deus dragão, Seiryu. Siolim sorria quando uma coroa verde apareceu em sua cabeça, em sua mão direita um livro dourado apareceu e na outra havia um grande cetro. Eu sou a antiga deusa élfica, Siolim. Eugse me cerrou seus olhos e parecia surpreso, não esperando tal desenrolar. Enquanto isso, as crianças olharam com surpresa para o seu pai. Papai. Papai, disse Elie Lié puxando a manga do manto de Elie Chang. Diga, disse Elie Chang com um olhar amoroso para sua filha. Por que eles estão recebendo tais itens, sendo que você é o detentor dos títulos da Vinos, Elie Lié? Simples, eu recebi os títulos, mas os três fazem parte de mim, eles são capazes de utilizar tais poderes, claro, não com tanta liberdade como quando estavam vivos, mas apenas porque eu sou fraco, Elie Chang. Isso trouxe uma grande mudança na mente do grupo, afinal, deixava claro que Siolim, Seiryu e Gao Yao ainda podiam utilizar os poderes dos títulos da Vinos e isto era praticamente óbvio, já que os três eram conectados diretamente com o âmago da existência de Elie Chang. A única limitação que eles tinham era quanto poder Elie Chang aguentaria, já que para usarem três forças, o jovem deveria servir como um canal e também em relação a quanto seus corpos aguentariam, mas este último era o menor dos problemas. Seiryu lançou um olhar para Elie Chang e este último compreendeu, colocando-se em posição de lótus e fechando seus olhos. Ele rapidamente deixou todo o seu poder vir à tona e chamas douradas imensas cobriram seu corpo e todo o restante do grupo, que não sofreu nenhuma queimadura pelas chamas dele. Elie Chang gritou e no mesmo instante três coroas apareceram flutuando ao redor de sua cabeça, e imediatamente foi possível ver pequenos fios de energia da realidade e energia da criação ligando as coroas com seus respectivos antigos detentores. Os fios se conectavam diretamente pelo tecido da realidade, o que garantiria que eles não seriam destruídos no meio da batalha. Elie Chang sorriu, mas por dentro estava muito surpreso, já que ele sentia que a cada segundo que se passava seu próprio poder subia de forma exponencial, compreendendo que o mesmo deveria estar acontecendo com os três. Não demorou para que o poder das três heranças de Elie Chang, individualmente, atingisse o pico da Dei ou das Leis, maior do que de Elie Chang, afinal, poderia alguém se comparar ao poder dos títulos da Vinos. H.M. Realmente interessante, é nostálgico essa sensação, certo, Gal e Al disse passando a mão em seu braço e sorrindo para Seiryu e Siolim. Os dois riram para ele e concordaram com suas cabeças, afinal, fazia tempo que eles não sentiam o que era ter o poder de ser o Deus de sua raça correndo em suas veias. Eu guia dizer alguma coisa, mas ele sentiu algo tão inquietante que rapidamente pulou para o alto, e foi alguns décimos de segundo antes de um corte imenso aparecer onde ele estava anteriormente. Rápido, murmurou Siolim vendo a Espada da Vida ser utilizada de forma tão precisa e rápida. No fim, o grupo era praticamente uma só força, permitindo Siolim utilizar os poderes da vida provenientes de Siolim. Afinal, não seria em vão que no futuro algumas frases ecoariam pelos confins da criação. Se a união faz a força e se através dela os mortais conseguem vencer até os deuses, o que poderíamos dizer do grupo mais poderoso, composto apenas por deuses saprimos? Enquanto um manipula a vida o outro dá ordens à morte. Enquanto um controla a realidade o outro dá ordens à criação. Enquanto as chamas divinas tudo queimam, o gelo divino tudo congela. Enquanto a mente tudo compreende, a lógica tudo explica. Enquanto o caos, a vida e o espírito estão em perfeita harmonia, o tempo traz o fim até a mais bela sinfonia. Enquanto o caos, a vida e o espírito estão em perfeita harmonia.